Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dizem que se você não se inscrever e deixar o like, seu vídeo vai travar. Então, se eu fosse você, não arriscaria. E logo abaixo na descrição, vou deixar alguns produtos que estamos indicando pra você. Bora pro vídeo? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto